Olá meninas, tudo bem? Meninas, me perdoem de ter demorado tanto pra fazer esse vídeo. Hoje é dia 29 de dezembro e eu espero que esse vídeo vá pro ar hoje ainda ou no máximo amanhã. É uma maquiagem, gente. Eu resolvi fazer a maquiagem pra quem vai passar o Réveillon na praia. Então ela não é muito exagerada, ela tem mais iluminação do que profundidade, digamos assim. E eu espero muito que vocês gostem. Outra coisinha, eu não mostrei a cor do batom durante o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu usei. Eu misturei esse batom aqui, a cor dele é a número 8, junto com esse batom da Milani na cor 25. Eu passei esse 25 por cima, tá? Aí eu resolvi fazer a parte mais iluminada, porque vocês sabem, Réveillon, iluminação, praia, bronzeado. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer esse tutorial e eu espero muito, muito mesmo que vocês aprendam. Vamos lá. Meninas, eu já comecei com um pouquinho da maquiagem pronta. Agora eu vou fazer esse olho aqui pra vocês verem como que foi o meu passo a passo, tá? Eu usei um pouco desse corretivo da Dermacolors, na cor D5, na minha pálpebra móvel. Só um pouquinho mesmo, tá? Isso vai fazer com que a sombra grude mais um pouquinho, já que eu vou usar uma sombra que é um... Gente, ela é meio soltinha, tá? Eu esperava que ela fosse mais grudadinha, digamos assim, mas ela acaba se soltando um pouco, sujando aqui embaixo. Um pouquinho antes de decepção. Eu vou usar esse tom de dourado aqui primeiro. A paleta que eu tô usando é uma inspiração, tá? Naked 4. Provavelmente ela não existe, mas pros chineses acabaram que inventaram essa paletinha aqui, Naked 4. E acabaram juntando, ó, cores das paletas antigas, né? Na Naked 1, Naked 2 e Naked 3, nessa paleta aqui, tá? Então tem cores que tem aqui na Naked 1, 2, 3, nessa paletinha aqui da Naked 4. Essa paleta você pode encontrar... Eu encontrei ela no site Bui Cons. Eu vou deixar o link dele lá no meu blog. E eu comprei ele e comprei os cílios. Comprei a paleta e comprei esses cílios aqui. Que eu tô usando hoje. Eu vou usar... Tem o auxílio de um pincel de esponjinha, porque com o pincel de cerdas naturais, assim, ele espalha muita sombra, gente. Cai muita sombra. Então... Vou até fazer com essa daqui mesmo. Então vamos lá. Pegar um pouquinho daquela sobra dourada que eu falei pra vocês. Concentrar ela mais no começo da pálpebra móvel. Aqui. Eu quero já adiantar e pedir desculpa pra vocês pelo barulho. Eu tenho pedreiro que tá ouvindo música aqui. Tenho vizinhos lá na frente ouvindo músicas lá. Então fica meio difícil. Tá sendo difícil gravar vídeo pra vocês. Você deve imaginar, porque eu deixei vocês faltando vários vídeos. Deixei vocês em falta com vários vídeos, né? Meninas, eu vou usar agora esse daqui, ó. A terceira sombra. A terceira é essa daqui. No meio da pálpebra pro final. Então acabei... Tipo, eu falei pra vocês que eu iria fazer vídeos de ano novo. Maquiagem de ano novo. Mas acabei deixando vocês na mão. Me desculpem. Eu não tava esperando receber visitas em casa. E acabei recebendo de última hora. E acabei não podendo gravar pra vocês, tá? Então me desculpem. Então se esse vídeo... Eu tô gravando esse vídeo agora dia 29. Se esse vídeo não for pro ar. Ainda que dê pra reproduzir essa maquiagem pro ano novo. Vocês me perdoem de verdade, tá bom? Meninas, eu quero dar só uma pequenininha profundidade no côncavo. Eu vou usar a segunda sombra de cima. Essa daqui, ó. Pra dar essa profundidade no côncavo, tá? Ela parece bem larinha, mas ela vai servir. Então vamos lá. Eu vou utilizar o pincel que vem na paleta. Que é esse daqui. Então vamos lá. Agora eu vou usar essas duas cores aqui pra poder iluminar a gente a sobrancelha, tá? Essa primeira e essa segunda. Eu vou usar essas duas cores. 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 Prontinho, meninas. Mas o tutorial final ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Deus quiser até o próximo vídeo. Tchau!